Deus não é um Deus, é intocável que fica lá no trono dele, enquanto a gente está aqui se virando, tentando chamar a atenção dele, para que ele nos olhe, não, ele não é esse Deus, intocável, ele é o Deus que está aqui e que a hora que você senta, a hora que você se ajoelha, a hora que você pensa em Deus, ele já está pensando em você, quando você pensa em começar a orar, ele já estava disponível, quando você pensar que vai falar com ele, você achar que vai chamar Deus para a tua oração, ele já estava ali disponível para você, Deus é um Deus disponível 24 horas por dia para aqueles que querem e para aqueles que querem ser filhos e que querem deixar que ele seja pai, então não se esqueça de quem você é e não se esqueça de a quem você está servindo, ele não é um Deus intocável, então vou dizer para você hoje, essa palavra aqui que eu separei é uma palavra que eu sempre uso ela, e já usei muito também, porque vou te falar que teve época por causa da minha vida, que a minha vida era estar no banheiro orando, a minha vida era subir para lá onde eu morava e ficar orando, a minha vida era orar, 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 a minha vida era ter palavra, 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 a minha vida era buscar palavra na Bíblia para ser consolada, para ter certeza de que o meu pai estava comigo, eu passei um tempo da minha vida que eu, tudo para mim eu ia na palavra, sem a palavra eu não conseguia viver como até hoje, mas tem alguns momentos da nossa vida, quando nós estamos passando por dificuldade, que nós buscamos muito mais a Deus, não deveria ser assim, mas o ser humano é assim, ele só vai a algum lugar quando ele precisa, às vezes só vai no médico quando está quase para morrer, às vezes só vai fazer alguma coisa quando já não dá mais, só vai, o ser humano ele sempre empurra as coisas com a barriga, vai empurrando com a barriga, com a barriga, só vai resolver alguma coisa quando já está quase no limite e já não tem mais jeito, aí o ser humano vai lá e resolve, a mesma coisa é a nossa comunhão com Deus, às vezes por estar mais ou menos bem, aparentemente bem a nossa vida, porque não está acontecendo nada demais, a família não, está tudo bem na família, está todo mundo em paz e união, a nossa vida financeira está indo legal, as nossas contas estão sendo pagas legais, para que a gente vai levantar de madrugada para orar, para que eu vou fazer jejum, para que eu vou ficar lendo a Bíblia, se está tudo bem comigo, eu não estou precisando de Deus agora, então quando eu precisar de Deus, aí eu vou começar a orar mais, aí eu vou ler mais a Bíblia, só que quando você for achar que vai precisar de Deus, a sua vida já vai estar no limite, você já vai estar na beira do abismo, já vai estar pronto para cair, então quanto mais você tem comunhão com Deus, sem precisar, entre aspas, porque nós precisamos todos os dias, quando a gente se alimenta de Deus todos os dias, quando está tudo bem também, quando a dificuldade chegar, nós vamos estar bem espiritualmente para vencer aquela dificuldade, então eu já passei muito por isso, já busquei muito a Deus, e uma das palavras que Deus me deu, quando eu estava buscando muito Deus por uma resposta, foi aqui, a palavra está em Salmos 119, esse Salmos é grande, hein gente, Salmos 119, o versículo é o 49, tá, as meninas que estão aí, Salmos 119, salmos 119, versículo 49, ele diz assim, ó, lembra da tua palavra dada ao teu servo, pela qual me destes esperança, ou então, pela qual ou sobre a qual me fizestes esperar, quem espera tem esperança, né, então, lembra da palavra dada ao teu servo, pela qual me deste esperança, pela qual me fizeste esperar, 50, este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida, viu, por isso ele me deu essa palavra, essa, essa palavra, ela me dá consolo no meu sofrimento, se você, nesse momento aí, está precisando de uma resposta de Deus, e de uma palavra de Deus, essa é a palavra para você, eu espero que você anote, sabe o que faz, às vezes, a gente perder, é uma promessa de Deus, e a gente perder totalmente o rumo, é porque nós não nos organizamos espiritualmente, é porque nós somos desatentos espirituais, e é porque nós não damos valor suficiente naquilo que a gente está ouvindo, nós ouvimos por aqui, sai por aqui, a gente vai embora e esquece da palavra, porque não anota, porque não pegou essa palavra de verdade, porque não deu valor a ela, porque não colocou essa palavra como uma resposta de Deus na vida, por isso que quando chega lá fora, o inimigo vai e come a semente, não tem aquela palavra lá de Mateus das sementes, que o semeador sai a semear, quando a gente só ouve a palavra, não anota, não pega aquela palavra como uma resposta de Deus, quando a gente não leva em conta com responsabilidade aquela palavra de Deus na nossa vida, quando a gente chega lá fora, o pássaro vem e come a nossa semente, e a gente esquece da palavra, fica desnorteado, não sabe o que é fazer, esquece completamente da palavra que Deus deu, do conselho que Deus deu por causa da nossa irresponsabilidade quando a gente ouve uma palavra de Deus, isso faz com que o pássaro coma, porque ela caiu numa terra que não soube absorver a semente, uma terra ruim, uma terra má, ou então caiu no meio de espinhos, cheio de coisas, cheio de preocupações, problemas que não deu vazão a palavra, quando chegou lá fora esqueceu da palavra, não é uma doutrina minha, não é uma doutrina que eu estou passando a vocês, mas eu vou falar para vocês, eu não consigo ouvir uma palavra de um pastor sem estar com um papel e uma caneta anotando, é algo meu, não dá, não dá para mim ouvir uma pregação inteira, ir para o culto e não anotar, não pegar aquilo que ele está falando, botar aquilo assim, escrito, para eu chegar em casa depois e ler, para daqui a uma semana eu estar vendo ali os meus esboços e ler para me fortalecer, porque se naquele momento que o pastor estava falando, aquela palavra coisou no meu coração, ele queimou no meu coração e me deu um estalo, eu anoto aquela palavra porque eu sei que naquele momento do culto foi o meu momento, foi o momento em que Deus me respondeu, foi o momento que Deus abriu os meus olhos espirituais, aquele momento foi o momento que o próprio Espírito Santo falou, essa palavra é para você, essa palavra eu estou falando com você, aí eu anoto aquela palavra e depois no outro dia ou daqui a uma semana que eu estou em casa às vezes eu vou lá ver aquele esboço eu vou lá e meu Deus que palavra muito obrigada Senhor e sobre aquela palavra eu me alimento a semana toda, eu anoto, eu boto até às vezes no meu status, eu boto tudo no lugar porque aquilo me fez bem, então assim, eu oriento você ou eu dou um conselho para você, quando você estiver ouvindo uma palavra, quando você estiver lendo a Bíblia, quando você estiver num culto, sabe, tenha uma caneta em mãos, tenha um caderninho, tenha alguma coisa em mãos, mas não deixe a semente escapulir, não deixe a palavra de Deus embora, porque o inimigo ele é astuto e ele é fera em tirar a semente da gente, em tirar a palavra do nosso coração, em tirar o nosso foco, porque quando a gente sai da igreja ou quando a gente deixa de ouvir alguma coisa que a gente vai lá para fora, para a nossa vida, ele tira o nosso foco com tudo que ele pode fazer para ele tirar, ele vai nos sufocar com o nosso trabalho, ele vai nos sufocar com a nossa família, ele vai nos sufocar com os nossos afazeres, ele vai nos sufocar o dia inteiro, ele vai nos dar trabalho o dia inteiro, para que a gente não tenha tempo nem de lembrar do conselho e da palavra que Deus deu para nós naquele momento. Eu não sei se você lembra mais antigamente, lá na era passada, na época do Egito, não, você não lembra, você só sabe porque você lê, né? Ai, meu Deus. Lá naquela época, lá, eles davam muito, muito trabalho, para os hebreus. Faraó enchia aquelas pessoas de trabalho o dia inteiro, eles não tinham tempo para nada. Eles não tinham tempo nem para lembrar às vezes de Deus. Eles não meditavam na Bíblia, eles não oravam, eles não tinham tempo para falar com Deus, eles estavam tão cheios de trabalho, tão ocupados, porque Faraó fez isso mesmo, deu trabalho mesmo, para eles não ter tempo de buscar o Deus deles. E teve muitos lá que esqueceram do seu próprio Deus, porque não tiveram mais tempo nem de falar com Deus. Iam dormir altas horas da noite, cansados. Eu acho que quando eles saíam dali, eles já saíam caindo, dormiam em qualquer lugar, porque eles trabalhavam o dia inteiro, açoitados, e não podiam falar com Deus. Muitos deles esqueceram de Deus, não oravam mais, não falavam mais em Deus, nem falavam mais do Deus de Israel, nem falavam mais do seu Deus, até o próprio Deus ter misericórdia e escolher Moisés para tirar aquelas pessoas dali. Mas eles não tinham tempo para isso, e sabe, hoje, muitos de nós estamos assim, sabia? Nós estamos ocupados demais com os nossos afazeres, estamos cheios de serviços, muito serviço, aí a gente levanta de manhã e não tem tempo para nada, só para levantar, fazer as nossas coisas, aquelas pessoas que vão para o trabalho levantar, se arrumar, ir para o trabalho, quando volta, volta cansada, não tem tempo de orar porque está muito cansada, e vai fazer janta, não sei o que, não tem tempo mais para orar, não é? Pois é, mas a nossa vida somos nós mesmo que colocamos nossas próprias regras, somos nós mesmo que colocamos as prioridades, nós que escolhemos as prioridades, aquilo que está sendo a sua maior prioridade é somente aquilo que você vai viver e é somente daquilo que você vai esperar, se você está colocando somente o trabalho como prioridade, você só vai viver daquilo, você só vai ter mais trabalho, você só vai ter esperança de ter mais trabalho, aquilo que você está colocando como o seu maior foco é somente daquilo que você vai viver e esperar, então, que você olhe agora para a sua vida e veja qual é o foco, qual é a sua maior prioridade hoje, você levantou hoje e qual é a sua maior prioridade, o seu foco de hoje, o seu foco de amanhã, o seu foco desse mês, qual é o foco que você tem para o resto do ano, aquilo que você coloca na tua frente como prioridade, é aquilo que você vai ter, é sobre aquilo que você vai viver, você está colocando as suas coisas, o seu trabalho como foco na sua vida, aquilo que você quer para a sua vida, então, tudo bem, é isso que você vai ter, agora, se você parar um pouco para pensar e começar a colocar Deus como prioridade, o seu alimento espiritual como prioridade, a sua oração como prioridade, ler a palavra de Deus como uma prioridade, se alimentar espiritualmente como prioridade, é disso que você vai viver, é do poder de Deus que você vai viver, é da unção de Deus que você vai viver, e quanto mais você coloca a Deus, quanto mais você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, as outras coisas que você quer tanto na vida, elas vão começar a acontecer, porque primeiro busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, como as pessoas estão invertendo o caminho, elas estão vindo do lado contrário, elas estão buscando as coisas primeiro, e o reino de Deus se der, se der, então, elas estão vivendo mais das coisas delas do que verdadeiramente da vontade de Deus, e Deus não pode fazer nada por alguém que não quer que a vontade dele seja feita, Deus não pode fazer nada por alguém que não busca os conselhos, que não busca a justiça, que não vai até ele buscar conselhos, Deus fala com aquela pessoa que quer ouvir, Deus orienta quem quer ser orientado, Deus muda a vida de quem busca em Deus a mudança, Deus está atento e está disponível para aquelas pessoas que estão buscando a ele, quem não busca, não tem como ter resposta de Deus, quem não bota as coisas de Deus como prioridade na vida, vai viver sempre da força do próprio braço, vai fazer as coisas sempre com muito cansaço, vai comer pão de dor, vai comer pão dormido mesmo, vai estar sempre chegando tarde, o corpo vai estar cansado, e não sabe o que fazer, vai estar sempre lutando, 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 não tem as coisas, não tem nada, porque está lutando na força do braço, buscando no seu próprio entendimento, se apoiando na sua própria força, não vai ter a justiça de Deus, não vai ter a vontade de Deus sendo plena, não vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque está buscando as suas coisas e deixando o reino de Deus para trás, quando que o certo é, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, entende? nós estamos invertendo, o mundo inverteu tudo, então, pare e volte ao caminho, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, se ele recua, a alma de Deus não tem mais nenhum prazer nessa pessoa, volte ao caminho, volte para a palavra, volte para onde você tem aprendido, volte para o lugar onde Deus quer que você esteja, volte para a palavra de Deus, viva por ela, eu sempre digo que a palavra é viva e eficaz, mas ela só é viva quando nós falamos, quando a palavra sai, quando ela é dita, quando ela é vivida, se você não viver a palavra, ela vai continuar aqui na Bíblia morta, não vai ter eficácia nenhuma, a palavra não vai ter nenhum tipo de valor e nem efeito nenhum na vida da pessoa que não vive ela, que não coloca a palavra para existir, você sabe que tudo é por aquilo que a gente diz, tudo é por aquilo que a gente fala, a palavra precisa ser dita, precisa ser ouvida e precisa ser vivida, não é? Deus, ele não fez a palavra, ele não fez o mundo com o seu pensamento, ele não pensou e disse haja luz só no pensamento, ele não falou assim, haja luminares só no pensamento, ele não falou cresça-se a erva pelo pensamento e tudo foi se fazendo, ele não fez isso, ele falava, ele dava a voz, ele trazia a existência com voz, com palavra, tudo ouvia a voz de Deus, tudo que ia se fazendo ia ouvindo a voz de Deus, tudo se fez pela palavra, e haja luz e houve luz, então o próprio Deus lá no início já deu isso, já deu esse ensinamento para mim e para você, Jesus quando ele foi enfrentar ali a tentação lá no deserto, que ele foi para lá por 40 dias para ser tentado, como diz a Bíblia, quando o inimigo vinha, Jesus usava todo o poder do pensamento dele, fazia assim com o pensamento e o inimigo ia embora, porque ele tinha poder, podia usar a força do pensamento, fazer assim e o inimigo sumir, o que que ele fez? Ele dizia o que? Está escrito quando o inimigo veio dizer para ele, olha, se você é filho de Deus mesmo, como você diz que é, transforma essas pedras em pão, você está cheio de fome, é só você fazer isso, coma, você tem muito poder para isso, vai lá, faz essas pedras em pão e come, aí Jesus disse o que para ele? nem só de pão, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Você acha que Deus falava essas palavras só por dizer? Não, quando ele falou nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus, ele quis dizer que só da comida perecível nós não iríamos conseguir viver, só do arroz, do feijão e da carne nós não conseguimos viver, isso só alimenta isso aqui, o corpo, que vai para baixo da terra e vai apodrecer, mas ele quis dizer que a palavra de Deus alimenta o nosso espírito que é eterno, o nosso espírito é eterno, gente, nós temos que realmente dar muita ênfase à vida espiritual, coisa que nós não fazemos, nós estamos gastando 24 horas do dia para alimentar a nossa carne, os nossos desejos e fazer aquilo que nos nos apraz, fazer aquilo que nos traz contentamento, que alegra nossa carne, que se amanhã eu morrer e não estiver mais aqui, tudo que eu fiz, tudo aquilo que eu alimentei, tudo que eu fiz pela minha carne, acabou ali, embaixo da terra, na mesma hora, acaba amanhã, e o que eu fiz com o espírito que é eterno? Nada, o que vai acontecer com minha eternidade? Ela vai ser uma eternidade com Deus, porque eu alimentei o espírito para ir morar no céu, ou ela vai ser uma eternidade no inferno, porque eu alimentei só a carne e não alimentei o espírito que era eterno, se você não está muito preocupado com a vida espiritual, porque a sua vida carnal e natural está tomando todo o seu tempo, é bom que você pare agora e reflita, você não é um ser natural tendo experiências espirituais, você é um ser espiritual vivendo experiências naturais, você não é daqui, essa palavra eu já sei, todo mundo sabe, eu não sou desse mundo, tem certeza? A gente tem certeza que a gente não é mesmo desse mundo? Não, porque as vezes as nossas atitudes aparentemente nós somos desse mundo sim, e nem nem para o céu a gente vai, eu estou me incluindo, não estou falando só de você não, porque do jeito que nós estamos levando a nossa vida, nós estamos dizendo com as nossas atitudes que nós somos desse mundo sim, nós estamos nos preocupando com as coisas desse mundo sim, e que o Espírito de Deus está aqui só nos dando sopro de vida, só nos dando a respiração, mas a gente não liga muito para ele, nós ligamos mais para nós vivemos mais tempo da nossa vida buscando as coisas da terra do que buscando as coisas do alto, é ou não é verdade, gente? Nós temos que admitir os nossos erros, nós temos que admitir as falhas que nós estamos tendo com Deus, então, será que não é hora da gente voltar ao verdadeiro propósito de vida que nós temos? nós nascemos e fomos criados por um propósito e o nosso propósito é o reino de Deus, é voltar para casa, Deus nos fez, nos formou, nos colocou na terra para termos experiências naturais, com essas experiências naturais nós iríamos ser grandes espiritualmente falando, iríamos ser pessoas calejadas, nós iríamos vencer guerras, iríamos vencer as lutas, nós iríamos ser fortes para ganhar outras pessoas, para ajudar outras pessoas a vencer suas guerras, ensinar essas pessoas o caminho de Deus, ensinar essas pessoas o reino de Deus, trazer mais pessoas para o grande exército de Deus, fazer com que o reino de Deus seja reconhecido na terra, e quando Jesus voltar, nós teríamos usado todo o nosso propósito, todo o nosso tempo para trabalhar para o reino de Deus, para povoar o céu, o propósito nosso na terra é povoar o céu, o propósito de meu e seu na terra é trabalhar para o reino de Deus, e nessa transição da gente trabalhar para o reino de Deus ganhando almas, nessa transição nós comemos, nós bebemos, nós trabalhamos, Deus nos deu um trabalho, Deus nos dá a provisão, mas isso é consequência da nossa vida na terra, é consequência de uma vida com Deus, ter uma casa, ter um carro, ter um bom trabalho, isso é uma consequência que virá junto com o nosso propósito na terra, o nosso único propósito aqui foi vir para cá, ter experiências, viver com pessoas, ganhar essas pessoas, viver para o reino de Deus, e junto com tudo isso, ter uma boa vida, comer bons frutos, ter uma boa vida, mais acompanhado de ganhar almas, acompanhado de trabalhar para o reino e acompanhado de viver para o propósito que Deus nos deu aqui na terra, você não nasceu para viver a sua vida, você nasceu para viver a vida de Deus, você nasceu para cumprir o propósito de Deus na terra, então se você estava vivendo só para você, se você estava vivendo para o teu sonho, para a tua vontade, para cumprir os teus desejos, se você estava vivendo mais para as coisas da terra, pense bem, pare um pouquinho e retorne para o seu propósito, retorne para o seu lugar, o seu lugar é no propósito de Deus, ai, mas eu não consigo, eu sou muito fraco, eu estou passando por muita dificuldade, eu não estou aguentando, eu não sei o que fazer, retorne para a palavra, vá para a palavra, anote a palavra, se organize espiritualmente, vem para essa palavra que diz aqui, lembra da tua palavra Senhor, dada ao teu servo sobre a qual me fizeste esperar, sobre qual tu me está me dando a esperança, porque este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida, a palavra de Deus é que dá vida, a esperança que você tem é pela palavra de Deus, não é pelos conselhos que os outros te dão, não é pelas suas coisas, não é pelo, a sua esperança não está no seu trabalho, a sua esperança não está no seu patrão, não está no presidente, não está no governador, a sua esperança não está nas pessoas aqui da terra, a sua esperança, o seu consolo está na palavra, na promessa de Deus para você, então, você está aí, está dizendo que você não consegue, que você é isso, você é aquilo, volta para a palavra, se alimenta da palavra, se edifica na palavra, e se alimente da esperança que Deus te dá, não do que você está olhando com os olhos naturais, se alimente da palavra, se edifique na palavra, brusca esperança na palavra, que é viva e eficaz, ela penetra, e ela vai lá na divisão da alma e do espírito.